Boa tarde, boa tarde aos nossos nobres deputados. Está reaberto a nossa sessão. Quero aqui agradecer a todos aqui presentes, que se encontram aqui presentes. Quero também agradecer à TV Alerj, a todos os funcionários, a todas as seguranças aqui. Está aberta a sessão. Anuncio, entre a meditação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 916, barra 2023, de autoria do deputado, nosso nome do deputado Vinícius Gossolino, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e invasão escolar e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nossa nobre deputada Erika Takimoto. Presidente, obrigada. Eu queria elogiar, como já estava conversando aqui com o nobre colega, o projeto de lei da autoria do deputado Vinícius Gossolino, que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar e da outras providências. O problema da evasão escolar está sendo um problema sério no nosso Estado. nas escolas, eu sou professora licenciada do Cefete, e a gente já vinha enfrentando, e está hoje também enfrentando, um problema de evasão escolar muito grande, assim como nas escolas técnicas também. E esse problema já foi acionado, inclusive, pelo presidente do Fórum de Reitores, o reitor Roberto, sobre o problema que está tendo da evasão escolar nas universidades. Os motivos são vários, são diversos. A gente tem da necessidade do jovem trabalhar, a gente tem questão da gravidez, ou precoce, se for no caso de adolescente, ou então no caso da graduação também, que é um problema que causa muita evasão. A gente tem problema de descrédito na educação, eu acho que fruto do que a gente viveu no governo anterior, que colocou como professor, professoras, inimigos da sociedade. A gente tem um problema também da reindustrialização, que agora a gente começa a ter reindustrialização, mas a gente teve uma evasão de indústria aqui também, e aí fica descredibilizado para você estudar, para você ter uma mão de obra qualificada no futuro, esse tempo de estudo, as pessoas acham que não vale a pena investir, que não vai ter emprego lá na frente. Enfim, as causas da evasão, embora a gente tenta tratá-se aná-la, a evasão hoje está muito grande. Eu, inclusive, queria dizer que eu protocolei um projeto de lei até para apoiar a permanência dos estudantes nas escolas técnicas. É o projeto de lei 1.2.28.2023, que cria o programa de incentivo, manutenção e permanência do aluno na rede de ensino médio e técnico profissionalizante no estado do Rio de Janeiro. E o público geral são famílias que comprovem, que façam essa comprovação de renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo ou uma renda mensal de três salários mínimos. Também, como professora, chegada na educação, atenta a essa questão do problema sério que nós temos de evasão escolar. Por isso, mais uma vez, parabenizando o nobre colega, deputado Vinícius Cousolino, por essa iniciativa desse projeto de lei. Obrigada, presidente. Muito obrigado aí para... Nosso nome, deputado Carlos Miki. Presidente Brazão, eu já discuti, deputado Vinícius Cousolino, o seu ótimo projeto em primeira. Então, serei menos extenso para não repetir o que eu já disse. Eu considero toda a política que previne o abandono e a evasão altamente meritória. Primeiro, a gente sabe que a educação é a chave de um país, junto com a ciência e tecnologia, é a chave também da ascensão social. Preparar a juventude para abrir portas e janelas, para mostrar no seu valor, contribuírem com o país, com as suas famílias, com a sua região. Depois, nós sabemos que a evasão escolar é uma coisa péssima. Ele fica... O aluno, às vezes, entra naquela história, nem estuda, nem trabalha, e vai até a autoestima, vai baixando. Depois, você tem um sistema escolar organizado. Se tem muita evasão escolar, você está com esse sistema subutilizado. É um desinvestimento. Então, olhando de todos os ângulos, do ângulo da estrutura, do ângulo individual do aluno, e do ângulo do país, é um projeto maravilhoso. Concluo dizendo o seguinte, há poucos dias atrás, na verdade, na semana passada, eu apresentei um projeto, que foi aprovado em primeira, que não é idêntico a esse, mas dialoga com esse, que é um protocolo antirracista nas escolas. Porque, às vezes, a gente verificou, que você tem um aluno que é vítima do racismo, da intolerância. Aí, você pega e pune, chama lá a direção, pune o aluno que ofendeu. Mas isso não resolve, porque ele fica com estigma, e muitas vezes abandona a escola. Então, também é uma outra forma de prevenção, é você combater tudo que é tipo de assédio, tudo que é tipo de bullying, tudo que é tipo de racismo. Vossa Excelência está de parabéns, votarei favorável, sem emendas, para aprovarmos de uma vez esse importante projeto. Parabéns. Parabéns, é o nosso autor. Vinícius Rosolino. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, na orientação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão... Senhor presidente, para declarar voto. Para declaração de voto, o nosso nome deputado, Vinícius Rosolino. Senhor presidente, esse projeto combate dois problemas crônicos, a evasão e o abandono escolar. Dois problemas que são advindos, tanto da pobreza, quanto da violência, mas que também são mazelas viciosas, porque as crianças, os jovens que deixam de frequentar as escolas, eles acabam caindo, tanto na pobreza, quanto na violência. E eu me sinto muito honrado por hoje propor e ver esse parlamento aprovar a política estadual de combate à evasão e ao abandono escolar. Uma política abrangente, é verdade, porque ela engloba processos de conscientização à gravidez prematura, processos de conscientização e combate ao bullying na escola, e aí nós abrangemos também questões como combate ao racismo, à intolerância de gênero, enfim. Ele abrange estruturação de aulas de reforço para alunos que apresentam necessidades didático-pedagógicas nesse sentido, atividades de autoconhecimento, promove a participação de alunos em escolhas de suas séries e turmas, o que inevitavelmente irá fazer com que esses jovens exerçam a sua cidadania futuramente com mais qualidade. E esse projeto, ele também cria, de forma inédita, um cadastro de permanência desses alunos, para que a Secretaria de Estado de Educação, por meio de suas diretorias regionais administrativas, possam monitorar quais são os alunos que tenham, que merecem esse cuidado especial e possa agir de forma precisa, de forma pontual, para que nós não tenhamos perca, para que haja uma busca ativa dos alunos que necessitam e permaneçam nas escolas. Devemos lembrar, senhor presidente, meu querido deputado Pedro Brazão, que a permanência de jovens e crianças na escola é a segurança de que elas não serão amanhã condenadas à vida no crime e nas ruas. Então, eu agradeço aos meus nobres colegas pela aprovação aqui hoje desta importante política de combate à evasão e ao abandono escolar. e já tive a oportunidade de protocolar mais um projeto de lei de também combate à evasão no ensino técnico e no ensino universitário. E já também com a assinatura dos nobres colegas, protocolei uma comissão, pedido de instauração de uma comissão especial para discutirmos aqui no estado do Rio de Janeiro o novo ensino médio que já foi aprovado pelo Congresso Nacional e nós precisamos discutir essa importante ferramenta de educação que fica claro a cargo do governo estadual. Enfim, muito obrigado. Parabéns. O nosso novo deputado, a tia Ju, está pedindo aqui, Vinícius Rosulino, nosso novo deputado. Vinícius Rosulino, está pedindo aqui ver se pode abrir com a autoria para os deputados, quem queira. Tia Ju, tia Célia, Lucinha, Fred Pacheco, Francieli Bota, Brasão, Lucinha, é porque tia Célia está fazendo o Jordão. quem mais? Cláudio Caiado, Dionísio Lins. Anuncio em discussão, em redação do vencido, projeto de lei 6198, março de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 9.277, 18 de maio de 2021, para implementar oficina de escrita poética e o direito de criar clubes de atividades extracurriculares. em discussão, não havendo com queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Para declarar, presidente. Para declaração, nossa nobre deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Queria agradecer a todos que votaram favoráveis a esse projeto. Essa é mais uma produção intelectual advinda da 13ª edição do Parlamento Juvenil, da qual fui coordenadora. E os jovens tiveram a experiência não só de imersão de uma semana na Alerj, da produção da proposição no âmbito do Parlamento Juvenil, mas depois a trazida de diversos desses projetos aqui para tramitação na casa. E, bom, senhor presidente, nada mais é esse projeto de lei, nada mais ele representa, que será futuramente uma lei, a força de vontade e o desejo da transformação que a nossa juventude carrega na sua essência. A juventude, como um conceito em permanente e eterna mudança no tempo histórico, ela tem em si a gênese da transformação social. Se a gente entender cada escola como um equipamento não só de garantia da educação, mas de exercício da cidadania, como um centro cultural e social em cada território, a gente pode aproveitar não apenas o currículo formal, mas também usar esse equipamento para atividades extracurriculares, como um clube de escrita poética e de lírica no geral. É tão fundamental hoje para uma das manifestações culturais que é a de maior expressão da nossa juventude hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que é o hip hop e seus elementos. A partir do rap, que é o ritmo e a poesia, a poesia é rimada, o jovem consegue contar o seu cotidiano, refletir sobre ele e, acima de tudo, traçar horizontes do futuro, em defesa do futuro desse jovem. Então, é isso que a aprovação desse projeto pode se representar, uma diversificação do uso do ambiente escolar, mas também a escuta ativa que cada deputado, cada deputada que votou aqui favorável está fazendo da juventude da rede. São mais de mil escolas na rede e essa é uma forma que nós encontramos a partir do Parlamento Juvenil de ouvir essa juventude que tem muito a dizer, presidente, e muito a rimar. Obrigado, nossa nova deputada, autora do projeto. Anuncio projeto de lei 1979-2023 de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei 6036-09-2011, que denomina como doutor José de Castro o trecho da rodovia RJ182 que compreende o município de Cachoeira de Macacu. Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo com o que ele discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o autógrafo. Anuncio projetos de lei 6381-2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre o crescimento de jornalista e radialista em competição esportiva e da outra providência. Em discussão, não havendo com o que ele queira discutir, encerrado a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projetos de lei nº 27, barra 2023, de autoria do deputado da Marta Rocha, que dispõe sobre a criação da campanha permanência mulher no volante segurança constante, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo com o que ele discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Em primeira discussão, projeto de lei nº 322, barra 2023, de autoria do deputado Fede Pacheco, que autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com o transtorno do aspecto autista, TA, bem como promover campanhas de conscientização do trânsito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favoráveis. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Júlio Lopes, Dionísio Lins e doutor Serginho. Em discussão, não havendo com quem discutir, encerrada a discussão, recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Anuncio o projeto de lei número 561, barra 2023, de autoria do deputado Gisele Monteiro, que dispõe acerca do fornecimento de certidão de certidão de recurso de atendimento ou documento ilegal do valor aos usuários de rede pública estadual de saúde na forma que menciono. Parecendo as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas de saúde favorável, com a emenda da comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado doutor Serginho, Marta Rocha e Vinícius Gossolino. Em discussão, não havendo com queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda da comissão de Justiça. Srs. Caprovo, permanece como estão, aprovado. Em votação, assim emendado. Srs. Caprovo, permanece como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei 1971, barra 2021, de autoria do deputado Indy Armelal, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do vira-lata, parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela juricidade, de defesa e proteção dos animais favoráveis. Relatores, deputado Guilherme Delaroy e doutor Pedro Ricardo. Em discussão, não havendo com o que ele discutir, encerrado a discussão, em votação, a senhora que aprovo, permanece como estão, aprovado. Em primeira, retorno em segunda. anuncio projeto de lei nº 27005-2023, doutor e deputado Tiago Alhaço, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas, comemorativa, no Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial o dia estadual do futebol. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juricidade, de esporte e lazer favorável. relatores, deputado Fred Pacheco e Márcio Galberto, em discussão, para discutir o nosso nome, deputado... Olá, boa tarde a todos. O Val, meu craque, esse projeto de lei que eu vou incluir no calendário oficial o dia estadual do futebol, depois da vergonha que os deputados passaram na pelada no final de semana, exceto você, que é um craque de bola, Felipinho Raves, um falso nome, ele finge que joga bola. E claro, esse é um projeto para fomentar ainda mais o futebol, como um projeto para a mudança das favelas, de diversas comunidades, que é o nosso maior patrimônio. E claro, uma homenagem também ao meu time de futebol, o Flamengo, e a todos os meus amigos jogadores de futebol, o Neymar, que faz parte da nossa cultura, Léo Pereira, Gerson, diversos aqui que eu poderia citar, André, meu rival do Fluminense, enfim, muitos amigos que eu tenho no futebol, esse é uma homenagem a vocês. E abro com a autoria para esse craque aqui. Forte abraço. Obrigado, Igor. Quero também anunciar aqui a presença da Marielle Pinheira de Carvalho, mãe do deputado estadual, professor Josimar. Parabéns aí, mamãe. Felicidade aí pelo filhão aí. Anuncio, em primeira discussão, não, não havendo quem queira discutir, desculpe, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, em primeira vai segunda. Em primeira discussão, segundo dia, projeto de resolução número 301 barra 2019 de autoria do deputado Renata Souza, que altera a lei, que altera o artigo. Não, saiu. Ah, tá saído. Ah, tá bom. Em discussão única, indicação legislativa número 234 barra 2024 de autoria do deputado Marcelo Seudino, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensais dispondo sobre a alteração da lei 443 de 1º de julho de 1981, que dispõe sobre o estatuto do policial militar do estado do Rio de Janeiro, alterando o tempo para a aquisição de estabilidade e da outras providências. Parecendo as comissões de indicação legislativa, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo com o que discutir, encerrada a discussão, encerrada a discussão, não havendo, encerrada a discussão, em votação, sou de caprovo, permanece como estão, aprovado. Vai a publicação. indicação legislativa 242, barra 2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre o a extensão, a extensão da baldeação da estação ferroviária Sacuruna até a estação ferroviária Gramacho, no município de Duque de Caxia. Parecendo a comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples, relator Felipe Soares, em discussão, não havendo com quem ele discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Retorna o autor para elaborar a indicação simples. Inclusão na hora do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Projeto de lei 1441-2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que impõe sanções administrativas às pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o perfacimento do crime de receptação, parecendo a comissão de construção e justiça pela legalidade para prevenir e combater pirataria do Estado do Rio de Janeiro, favorável, com emendas concluídas pelo substitutivo de segurança pública e assuntos de polícia favorável, com o substitutivo da comissão para prever e combater a pirataria do Estado do Rio de Janeiro, de economia, indústria e comércio favorável, com o substitutivo da comissão para prever e combater a pirataria do Estado do Rio de Janeiro, e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, favorável. relatores, deputado Rodrigo Amorim, Felipe Paubel, Anderson Moraes e Carlos Macedo, pendendo de parecer da comissão de construção e justiça para prevenir e combater a pirataria no Estado do Rio de Janeiro, de segurança pública e assunto de polícia, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer, nosso nome deputado Rodrigo Amorim. Nosso nome deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer da CCJ às emendas de plenário, favorável às emendas números 3 e 4 da comissão para prevenir e combater a pirataria, favorável às emendas números 1, 2 e 5 e 6 de plenário, favorável com subemenda à emenda número 1 da comissão para prevenir e combater a pirataria, favorável com subemenda às emendas número 4 e 7 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado, comissão para prevenir e combater a pirataria do Estado de Janeiro, Felipe Pobel, Marcelo Dino, Giovanni Ratim, Zizeli Monteiro, Carla Machado, nossa nobre deputada, aniversariante, né, nossa nobre deputada, parabéns aí, muitos anos de vida, muita saúde. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada pelas flores, eu sou sempre muito gentil, só sabe do carinho, do respeito e da amizade que eu tenho para com o senhor. E também agradecer, aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os colegas aqui do parlamento, né, que nos encaminharam felicitações e dizer que a gente é muito grato, grato ao pai pela oportunidade da vida, né, que é a oportunidade de a gente evoluir, ser um pouco melhor a cada dia, né. Senhor presidente, eu acompanho aí o voto, o voto do parecer já dado, tá bom? Muito obrigado. minha nobre deputada, Carla Machado. Segurança Pública e Assunto Policial, Márcio Galberto, Felipe Soares, nosso nobre deputado, Felipe Soares, Carlinho do BNH, Rodrigo Amorim, nossa nobre deputada, Índia Melal, Guilherme Delaroy, nossa nobre deputada, Mata Rocha, por gentileza, sempre presente. Presidente, boa tarde. Inicialmente, saudar aqui o deputado Carlos Caiado, pela sua preocupação exatamente com o perfazimento do crime de receptação, lembrando que, na receptação, nós temos que ter um olhar diferenciado, porque, muitas das vezes, dos produtos que são subtraídos, são desviados, eles acabam entrando no mercado legal sobre o olhar da redução dos preços, então, eu vou acompanhar aqui o parecer da CCJ, agradecendo a CCJ por ter acolhido a nossa emenda, a emenda número 4, que fazia uma referência a um projeto de lei de minha autoria, que tratava exatamente da receptação que chegava até o ferro velho. O projeto, deputado Cláudio Caiado, é um projeto mais amplo e muito oportuno, porque trata de um crime que angustia todos que têm a ver com a questão do roubo de carga. Então, parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Queria depois encaminhar um voto, presidente. Só eu... Sim, sim. Economia, indústria e comércio, nosso nobre deputado Anderson Moraes, com gentileza. Senhor presidente, boa tarde. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, nosso nobre deputado Anderson Moraes. Orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, André Correia. Nosso nobre deputado Carlos Macedo, doutor Serginho, Renato Miranda, Vinícius Gozulino, nosso nobre deputado Vinícius Gozulino. Cláudio Caiado, nosso nobre. Aí, leutor não pode. É, está certo. Anderson Moraes, por gentileza, de novo. Muito obrigado, nosso nobre deputado. Senhor presidente, desta vez, tá, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. Muito obrigado, com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Senhoras, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei 1926, barra 2023, de autoria da nossa nobre deputada Élica Takimoto, que declara com o patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a rádio JBFM. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade com emenda de cultura favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Chico Machado e Carlos Macedo. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de cultura, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, a emenda de plenários. Para emitir parecer da Constituição e Justiça, o nosso nome de deputado, doutor Fred Pacheco. Presidente, o parecer da CCJ é contrário à emenda. Muito obrigado, o nosso nome de deputado. Para emitir parecer e cultura, Verônica Lima, nossa nome de deputada, Verônica Lima. Dani Balbi, Francene Mota, nossa nome deputada, deputada, a Francene Mota. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, nosso nome deputado, a Francene. Para a comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, Carlos Macedo, doutor Serginho, Renato Miranda, Vinícius Gozulino, nosso nome deputado, deputado Cláudio Caiado. Presidente, primeiro, boa tarde. Se eu tinha esquecido que eu queria encaminhar o voto, trocou meu nome, eu no primeiro mandato, acho que eu vou, estou no primeiro ano ainda, acho que no final do terceiro ano vão acertar meu voto, caro Marquinhos, caro presidente, meu nome. É o irmão. Nessa questão, acompanha o parecer da CCJ e depois eu queria declarar o voto do meu projeto, rapidinho, tá? Claro. Bora. Não, deixa eu... É, termina, né, com seus pareceres aí. Deixa eu só terminar um parecer aqui, já vou. Tá? Com os pareceres emitidos, em votação da emenda da Comissão de Justiça, senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Ficam prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários. o projeto vai à redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, rapidamente, só para falar sobre o projeto, eu queria agradecer os deputados, companheiros que aprovaram, que torceram pelo projeto, que declara como patrimônio histórico, cultural, de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Rádio JBFM. Ela foi fundada em 1973, menos do mesmo ano que eu nasci, 51 anos, e é pioneira nesse cenário de rádio fusão no Brasil. Eu acho que todas as pessoas aqui nesse plenário, quem está nos assistindo pela TV Alerj, já ouviram em algum lugar a Rádio JBFM. Ela está muito presente no nosso cotidiano, nos informando desde as primeiras horas, com música também, é uma rádio muito importante, é um tesouro nacional que a gente tem. e a concessão desse reconhecimento, presidente, é um gesto do Parlamento em reverência à nossa cultura. Eu acho que é um passo importantíssimo para salvaguardar desse importante instrumento de comunicação. Queria dizer também que ela desempenhou um papel crucial na nossa cultura quando ela começa a revelar artistas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, eu agradeço aos deputados pela aprovação desse projeto de lei que reconhece a importância da Rádio JBFM para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil também. Obrigada, presidente. Presidente, declaração de voto. Queria parabenizar a deputada Élica pela iniciativa e mandar um abraço aqui para o Josa, que é o presidente da JBFM, para o Antônio Manuel Brito, que é o CEO, filho do Josa, meu amigo pessoal, inclusive o Josa é presidente também da Mídia Com. Então, eu quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, a JBFM, é uma rádio amiga da Melodia FM, um dos dials mais antigos do Estado do Rio de Janeiro e é uma rádio que vem contribuindo muito também para a história da cultura, da música carioca. Obrigado, senhor presidente, obrigado, parabéns, deputada Élica, pela iniciativa. Obrigada. chamar a presidência, chamar os trabalhos à ordem e nosso nobre deputado vai declarar o seu projeto. Rapidamente, presidente, primeiro, boa tarde, queria aqui, mais uma vez, fazer um apelo aos nobres colegas, eu tenho falado sempre, para a gente dar celeridade, sempre que possível, a esse tema voltado à segurança. às vezes, a gente não identifica o crime de receptação como um crime horroroso, porque às vezes a gente não é impactado diretamente, não temos uma arma na nossa cabeça na hora que aquele material roubado é receptado, mas o crime de receptação é tão ruim para a sociedade como qualquer outro crime. Então, eu peço, mais uma vez, agradecer aos colegas e pedir para que essa casa tente priorizar todos os temas voltados à segurança pública. Obrigado, presidente. Falou o nosso nobre deputado Claudio Cado. Um excelente projeto. Quero parabenizar também a presença aqui do nosso vereador Chá Grasbola, tá? Presença dele aqui. Esse aqui. Anuncio, entre a imitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei número 1136, barra 2023, de autoria da deputada Francene Mota, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço e de concessionária de luz e água, internet, telefonia e incluírem em suas faturas mensais que incentivem a doação de sangue. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Economia, Indústria e Comércio. Tá aqui. Como é que é? Para emitir pareceres da Constituição e Justiça, Rodrigo Amorim, Fred Pacheco, por gentileza, nosso nobre deputado. presidente, nós vamos remeter este projeto à CCJ para avaliar a eventual anexação ao projeto de lei número 1747, de 2019, de autoria do deputado Ronzeveg Reis. A presidência refere o pedido de sua excelência e remete à CCJ. Senhor presidente. Projeto de lei... Opa, fala meu nome, deputado. Por gentileza, jogo rápido. Quero pedir à presidência dessa casa que, por gentileza, traga a pauta do projeto de lei 2170, barra 23. Projeto esse que já teve um parecer favorável da CCJ. O parecer da CCJ é favorável pela legalidade com emendas e o nosso projeto impõe sanções administrativas a práticas e atos discriminatórios a pessoas idosas no estado do Rio de Janeiro. Eu sei que a cena que o Brasil inteiro assistiu ontem com relação ao idoso acho que não é uma simples sanção que nós vamos conseguir curar essas pessoas que estão de certa forma doentes. daquela mulher que foi no banco ontem aquela mulher é uma doente é uma sei lá não é normal não tem nem como classificar um lixo humano daquele mas esse projeto ele visa a gente cuidar aí a gente proteger um pouco mais os nossos idosos então peço encarecidamente que a Assembleia traga essa discussão aqui para o plenário que eu tenho absoluta certeza que será aprovado e será mais um golaço da Assembleia Legislativa na proteção dos idosos do nosso estado do Rio de Janeiro muito obrigado traz a pauta presidente parabéns aí nosso presidente Anderson Moraes nossa nobre deputada Lucinha nobre presidente é que eu dei entrada hoje pedindo para colocar na ordem do dia dois projetos importantes um é o 50 5076 de 21 que dispõe sobre estabelecimento de perigo de proteção escolar no entorno das unidades escolares da rede estadual de ensino do estado de Jani e das outras providências é um projeto importante as diretores de escola estão cada dia que passam mais preocupadas principalmente no final da tarde isso da noite com a vulnerabilidade das nossas crianças dos nossos adolescentes na hora do fluxo da saída dos alunos e outro projeto que eu pedi para incluir na ordem do dia gostaria que vossa excelência deliberasse é o projeto 654422 que proíbe a exposição e comercialização de produtos similares junto aos produtos originais tradicionalmente conhecidos em mercados supermercados hipermercados centros comerciais e demais estabelecimentos comerciais varejistas localizados no Rio de Janeiro então gostaria de pedir a vossa excelência que deliberasse hoje para a semana que vem viu meu amigo Marquinho que incluísse na ordem do dia o 654422 e o 576 de 21 pode ser obrigado nosso nome deputado Lucinho anuncio projeto de lei número 2775 barra 2023 doutoria deputado Júlio Rocha que altera a lei 10.225 de 11 dezembro 2023 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de energia elétrica notificar as empresas de telefonia internet tv a cabo para remoções de fios e dispositivos insensíveis presos nos postos perdendo de parecer das comissões de construção e justiça de minas e energia de economia indústria e comércio de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer de construção e justiça nosso nobre deputado Fred Pacheco presidente parecer é pela legalidade muito obrigado nosso nobre deputado minas e energia Tiago Rangel Tiago Rangel está chegando parecer de acordo com a CCJ do presidente muito obrigado nosso nobre deputado favorável muito obrigado deputado Tiago Rangel pela economia indústria e comércio Célia Jordão nossa nobre deputada Célia Jordão Vinícius Gozolino Felipe Soares Dani Balbi Tiago Rangel acompanha a CCJ do presidente favorável muito obrigado para emitir parecer de orçamento finanças fiscalização financeira e controle Carlos Macedo Renato Miranda Vinícius Gozoni Cláudio Caiado nosso nobre deputado Cláudio Caiado por gentileza acompanha a CCJ presidente muito obrigado nosso nobre deputado Cláudio Caiado os pareceres emitidos em discussão não havendo mais queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões nada mais havendo a tratar na hora do dia passa ao expediente final primeiro orador nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha obrigado 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 Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dando continuidade aqui aos meus discursos do expediente inicial e final no dia de ontem, 15 de abril, vou continuar a fazer algumas considerações sobre a lei de diretrizes orçamentárias encaminhada ao Poder Legislativo exatamente no dia 15 de abril de 1924, sem antes cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes e também aqueles que nos acompanham de forma remota. Cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e a senhora intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, a LDO, consoante o que explicitamos no dia de ontem, ela prevê déficit orçamentário em 2025, 2026 e 2027. E o que é déficit orçamentário? É a diferença entre a despesa e a receita. Quando a despesa é maior que a receita, evidentemente há um déficit. Quando a receita é maior que a despesa, há um superávit. O ideal é que os orçamentos sejam superavitários, mas o nosso, para o próximo triênio, inclusive no ano de 1924, é deficitário. O déficit previsto, isto é, a despesa maior que a receita, para 2025, é de 13,7 bilhões de reais e um orçamento de receita de 107 bilhões. Então, o déficit, o déficit é quase 12% do total da receita. Para 2026, o déficit previsto é de 15,6 bilhões de reais. E, em 2027, o déficit previsto, orçamentário, é 16,16 bilhões de reais. Quem quiser decorar, 13, 15, 16 bilhões de reais. Se eu somar 13 com 15, deu 28. Se eu somar 28 com 16, deu 44. Então, no próximo triênio, o somatório dos déficits atingem mais de 44 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Se eu fosse eu, o gestor do Tesouro, o gestor do Tesouro é o governador do Estado, eu confesso que eu não conseguiria dormir, porque estaria tentando simular algumas equações que, mantidas essas condições, prevê, fazer uma previsão de qual é a data que o Estado vai quebrar novamente. Porque ele já quebrou em 2016. Um dado a mais, eu posso comparar o déficit com o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? É tudo aquilo que representa, que o Estado tem que pagar ao Tesouro Nacional do principal da dívida, mais juros e correção monetária. No ano de 2025, nós temos que pagar 11,6 bilhões. Em 2026, 13,2 bilhões. E em 2027, 14,8 bilhões de reais. Então, se eu, do déficit, de ano a ano, eu subtrair o pagamento da dívida ao Tesouro Nacional, o nosso, se não tivesse eu que pagar ao Tesouro Nacional, o nosso déficit ficaria na casa de 2 bilhões de reais, que seria suportável. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz meu curso primário, deputado Valda César, e se vão muitas décadas, muitas décadas, mais de sete décadas, a gente, para aprender a escrever, tinha uma lição que era assim, o vovó viu a uva, porque a última letra era o V, o vovó viu a uva. Quando você lia vovó viu a uva, você já tinha aprendido bastante, você já tinha aprendido a ler. Então, é vovó viu a uva. Se não resolver a questão da dívida do Estado com a União, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar. Porque, deputado Valda César, o senhor é um financista. O senhor teve uma vida, alguns anos atrás, não sei se ainda tem, de investidor, campo. Por isso que V. Exª está do lado da marina do MST. O campo os aproxima. Ela, como campesina, e V. Exª como latifundiário. Estou só fazendo a provocação. Mas, olha só. Em 2015, 2016, o déficit do Estado estava na ordem de R$ 6 bilhões por ano. E o Estado quebrou. Claro que a receita de ICMS, ela é menor do que é hoje, porque de 2016 para 2024, já tem aí oito anos. Então, eu vou fazer uns estudos para correlacionar déficit, receita de ICMS, valores que temos que pagar de dívida. Para definir, mantida a atual situação, quando é que a gente vai para o vinagre? Lhe garanto que não passa de três anos. Lhe garanto. Acho até que em dois anos. Mas vou usar umas equações para isso. Ora, então, o que devemos fazer? Ficar de baço cruzado? Não. O governador tem que ir ao Supremo Tribunal Federal. Ele já anunciou diversas vezes, mas não o fez, arguindo algumas questões basilares. Pode a União cobrar juros dos Estados? A União é banco? Não. Quebra o pacto federativo? A União cobrar juros dos Estados? No meu entendimento, quebra. Porque a União não pode enriquecer com o empobrecimento dos Estados. Porque, nesta brincadeira, quem perde é a população de cada Estado e, por via de consequência, a população brasileira. Hoje, eu estava com o rádio do carro ligado e falava o ministro Haddad que um dos componentes da crise mundial hoje é os juros que estão altos nos Estados Unidos. Um pouco superior a 5% ao ano. E, evidentemente, na moeda deles, que é o dólar, que está ascendente. E um dos motivos que o dólar está ascendente é porque o juro está alto lá. E quem tem dinheiro, aquele capital volátil, que a gente chama de capital hospedeiro, dorme no país que paga mais, prefere colocar lá em dólar, que não desvaloriza, que está com o juro alto. Então, atrai o dinheiro para lá e, evidentemente, nesses outros países, perde dólar, o dólar sobe. Mas é 5% em dólar. Sabe quanto a gente está pagando de juros para a União? IPCA mais 4% ao ano. O IPCA do ano passado foi 4,5%, mais 4% de juros, 8,5%. Quem ganha uma pancada dessa? O nosso juro, que o Estado paga à União, é maior do que o juro americano, que atrai volumes de dólares no mundo inteiro. Isto é insuportável. Além do mais, senhor presidente, tem uma segunda questão. O ministro Haddad, em 28 de dezembro, aproximadamente, do ano passado, seguindo o parecer do triunvirato que fiscaliza o regime de recuperação fiscal, que são três representantes, um do Tesouro Nacional, outro do Tribunal de Contas da União, e outro do próprio Estado, penalizaram o Rio de Janeiro por descumprimento do regime. Então, nós, que em 2024, esse ano, iríamos pagar 6,9 bilhões de serviço da dívida, 2,3 de principal e 4,6 de juros, já estamos pagando, que é mês a mês, com esta multa aplicada, quase 10 bilhões de reais por descumprimento do regime de recuperação fiscal. Mas por que que não pega esse tema e vai ao Supremo? Quem primeiro descumpriu o regime de recuperação fiscal? Não foi o Estado do Rio de Janeiro, foi a União, quando no governo de Bolsonaro, ele editou, em 1º de julho de 2022, a lei complementar 1,9 e 4, de 2022, que reduziu as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis, que era aqui no Rio de Janeiro, de 30 pontos percentuais para 18 pontos percentuais. Naquela época, nós perdemos 8,5 bilhões de reais perfazendo um ano de julho a julho. Segundo a LDO, esta perda é uma perda estrutural, estrutural, que em 2023 chegou ao patamar de 7,5 bilhões de reais. Está escrito aqui. as perdas estimadas geradas pela lei complementar 1,9 e 4, de 2022, que atingiram o patamar de 7,5 bilhões somente no ano de 2023. E essa perda é estrutural, porque vamos continuar perdendo ano a ano. Então, quem quebrou o regime de recuperação fiscal? foi a União. E como é que a União vai nos penalizar, porra? Isto é absolutamente inaceitável, absolutamente inaceitável. E onde, como é que você resolve uma demanda dessa? No Supremo Tribunal Federal. Mas parece que fica todo mundo achando que vai fazer um acordo com a União. A União não tem pressa, e, mas nós temos, mas nós temos. Então, eu estou aqui insistindo nesse tema, porque nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Também é época de fazer contenção de despesas. E eu pergunto, essa contenção está sendo feita? Não. Trinta secretarias, todo mundo alugando tudo, ocupando cargos comissionados, quando querem apertar o cinto, é para punir o funcionário público, não pagando as reposições salariais que são devidas somente no Executivo, da segunda e terceira parcelas daquele período de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021. Então, senhor presidente, não vou suplantar mais o tempo de dez minutos, mas eu vou insistir nesse tema, porque ele é vital para a população fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Luiz Paulo, nossa nobre deputada Maria do MST, de gentileza, nossa nobre. Próxima oradora. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar, senhor presidente, todos os parlamentares que estão ainda trabalhando na casa, todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerje, e saudar também todos e todas aqueles que estão nos acompanhando pela TV Alerje, assim como também os trabalhadores dessa emissora. Presidente, hoje, minha intervenção aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é para a gente dialogar um pouco sobre a data que nós celebramos hoje como movimento social no Brasil, que é 17 de abril, o dia do massacre de Eldorado dos Carajás. E quero falar um pouco, contar um pouco para vocês do que que, por que que esse dia é considerado um dia de luta pela terra, um dia de luta pela reforma agrária, e por que que aconteceu, infelizmente, no ano de 1996, o massacre de Eldorado dos Carajás. Presidente, e no dia 17 de abril de 1996, há 28 anos, lá no Estado do Pará, acontecia uma marcha dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra vinculados ao MST. Eles saíram do município de Marabá e iam caminhar até Belém do Pará para sentar com o governador, sentar à mesa para colocarem as pautas, as propostas, as necessidades que vinham tendo naquele momento e dialogar com o governo do Estado, à época, sobre a política de reforma agrária lá no Estado do Pará. Sabe, nessa semana, nós vimos no Estado da Bahia uma marcha que chegou ontem a Salvador exatamente como estava acontecendo essa marcha lá no Pará há 28 anos atrás. Acontece que, presidente, quando essa coluna da marcha em movimento estava em direção a Belém, passando por Eldorado dos Carajás, pelo município de Eldorado dos Carajás e exatamente na curva do S e, por isso, o massacre de Eldorado dos Carajás, porque foi lá naquele município, quando a marcha estava passando por aquele local, as pessoas em filas, andando, em fileiras, ao lado da BR, totalmente, uma ação totalmente pacífica, totalmente pacífica, caminhando em direção a Belém com esse intuito de sentar a mesa para dialogar com o governador. Lá, na curva do S, em Eldorado dos Carajás, essa marcha foi interceptada pela polícia militar do Pará e matou 19 trabalhadores sem terra naquele momento para impedir que a marcha avançasse. Depois, fruto também desse conflito, morreram mais três trabalhadores. portanto, senhor presidente, 21 trabalhadores foram assassinados pelas mãos da polícia militar no estado do Pará no dia 17 de abril de 1996. Antes de falar de por que que essa é uma data que está oficialmente no calendário da luta pela terra nacional e internacional, eu quero contar também para vocês que nesse momento que a polícia militar interceptou, parou, impediu a marcha de seguir abaixo de tiros, matando 21 trabalhadores, dentre esses 19 que foram assassinados ali, naquele local, havia um jovem, um jovem chamado Osiel Alves. Presidente, Osiel Alves tinha 17 anos, 17 anos. Ele foi alfabetizado embaixo dos barracos de lona nos acampamentos do MST lá em Marabá, lá no Pará. O Osiel Alves, ele era o animador, um dos animadores da marcha. Ele ia no carro de som, ali, dialogando, conversando, animando, cantando, puxando as palavras de ordem. Imaginem, sobre o sol quente, 15, 20 quilômetros de caminhada por dia, é importante ter um animador para fazer, cumprir esse papel, para que as pessoas vão, vão animadas, continuem nas suas fileiras, não deixem os buracos um atrás do outro, e de forma ordenada. depois que já tinha acontecido esse massacre, já haviam vários mortos empilhados, a polícia pegou Osiel Alves, que estava ali no meio do povo, já embaixo do carro do som, pegou Osiel Alves, colocou ele de joelhos na frente de todas as pessoas que estavam ali, e com carabinas apontadas para o Osiel, a polícia falava, grita agora Osiel Alves, grita, viva a marcha, grita agora Osiel Alves, viva o MST, grita agora Osiel Alves, viva a reforma agrária. E o Osiel Alves, de joelhos sobre armas apontadas de alto calibre para ele, gritava, viva a reforma agrária, viva o MST, viva a nossa marcha. E assim foi executado na frente das diversas pessoas sobreviventes que estavam ali. Então, presidente, com tristeza, mas sobretudo com indignação que nos 28 anos após esse massacre, nós ainda continuamos com impunidade, ainda continuamos com o Brasil sobre alto índice de concentração da terra, de exploração e destruição dos bens da natureza, de exploração do trabalho das pessoas. Mas, após esse massacre, a Via Campesina Internacional estava reunida e, diante disso, definiu, então, que o dia 17 de abril seria intitulado como Dia Internacional de Luta pela Terra e de Luta pela Reforma Agrária. Anos depois, aqui no Brasil, sobre a presidência de Fernando Henrique Cardoso, em 2002, e, dois, o presidente FHC também determina que o dia 17 de abril é lei lutar pela terra e pela reforma agrária no nosso país, no Brasil. E, presidente, após esse massacre, houve um processo, graças a Deus, de solidariedade da comunidade nacional, mas também da comunidade internacional. Isso tudo graças ao fotógrafo Sebastião Salgado, que conseguiu chegar a Eldorado dos Carajás, ainda para o velório e o enterro das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, e que, a partir das suas fotos, desvelou para o Brasil e para o mundo inteiro que ainda há muitas questões, muitas mazelas históricas na questão agrária brasileira que precisam ser resolvidos, como a questão da concentração da terra, como o trabalho análogo à escravidão, como o desmatamento, como a contaminação por veneno e agrotóxicos da agricultura, mas também dos demais bens da natureza, como a água, as sementes e assim por diante. Então, presidente, por isso o MST faz a cada ano uma jornada nacional de luta pela terra e pela reforma agrária, como forma de celebrar o 17 de abril, em solidariedade ao massacre de Eldorado dos Carajás, mas também em memória, porque todos os brasileiros e brasileiras e o mundo precisam conhecer essa vergonha que o Brasil passou, enfrentou e continua enfrentando. Este ano, a Jornada Nacional de Lutas do MST tem como lema Ocupar para o Brasil Alimentar, porque entendemos que a democratização do acesso à terra é fundamental para resolver os problemas históricos do nosso país. Queremos uma reforma agrária que proporcione segurança e soberania alimentar, que melhore as condições de vida do nosso povo, que produza alimentos saudáveis e preserve a natureza e os nossos bens naturais, como a água, como as sementes, como os minérios e a biodiversidade como um todo. Este ano também, presidente, nós estamos vendo nacionalmente a criação de um grupo com muitas características de ser paramilitar. É o chamado Invasão Zero, que está acontecendo em todos os estados do nosso país, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, com organizações em grupos do WhatsApp que falam as maiores asneiras possíveis, injurídicas, inverdades e, sobretudo, contam com o poder público, com as polícias públicas para reagir contra os movimentos sociais organizados, contra a luta pela terra e a luta pela reforma agrária, que ainda continuam num processo de demandas e organização, especialmente no sentido de fortalecer também a reforma agrária e o campo, o acesso democrático à terra. Nós vimos isso acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira em Campos dos Goitacazes, quando mais de 10 carros da Polícia Militar e da Polícia Civil cercaram há dias, há mais de 15 dias, uma área de assentamento, uma área de assentamento regularizado desde 2007 pelo INCRA, pelo Governo Federal, uma área pública e tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil se sentiram no direito de deslocar vários carros e agentes para dar proteção a uma área pública. Sabe por quê, senhor presidente? Porque o sujeito que se diz o dono daquela terra, que é de um assentamento público que pertence a várias famílias, achava que tinha o direito e assim se colocaram as polícias para fazer a segurança de um proprietário particular que queria se apropriar de uma terra pública que é das famílias que estão assentadas, que estão lá produzindo comida, alimento e que é de responsabilidade do INCRA. Então, nós não podemos, como poder legislativo do Estado, permanecer silenciosos, omissos, quando a democracia é rebaixada, quando é mitigada por interesses particulares como esse proprietário, aliás, proprietário de um grande latifúndio que não cumpre a sua função social de acordo com a Constituição Federal. Está devendo para o Estado brasileiro e é por isso que se acha que tem que contar com o dever das polícias civil e militar para proteger um direito que não é dele. Para finalizar, presidente, eu quero me solidarizar e enviar um abraço desde a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para todas as famílias que foram vítimas desse massacre em Eldorado dos Carajás lá no Estado do Pará. Quero mandar o meu abraço e me solidarizar com todos os jovens que eram amigos do Osiel Alves, que estavam na marcha há 28 anos atrás e que hoje, se nós formos lá, em Marabá, lá em Eldorado dos Carajás, lá na Curva do Oeste, nós vamos encontrar muitos desses jovens, homens e mulheres que estão lá continuando a luta pela terra, continuando a luta pela reforma agrária, honrando a vida, a memória e o legado da luta pela terra e pela reforma agrária do Osiel Alves e de todos aqueles que foram assassinados nesse massacre. que as suas lutas, que a sua força continuem firme e quero dizer que nós estamos juntos nessa luta. Por isso, digo, vida longa ao MST, vida longa à reforma agrária do nosso Brasil, vida longa a todos e todas os lutadores e as lutadoras da reforma agrária, da produção de comida e de alimentos saudáveis do nosso país. E digo, pelos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de lutas. Obrigada, presidente. De nada, a nossa nobre deputada Marino do MST, nosso nobre deputado próximo morador, nosso nobre deputado Atila Nunes. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou apenas fazer aqui uma leitura de alguns nomes, pretendo ser o mais breve possível, pedir à presidência perdão por estar esticando um tiquinho mais aí o horário. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós carregamos no coração a gratidão. Dizem até que a gratidão é a memória do coração. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas que nos marcam profundamente. Marcam pela sua amizade, marcam pelo seu carinho, pelo seu apoio, valiosíssimo, e muitos não dão importância. Eu, particularmente, dou muita importância a isso, muita importância. e, justamente, por dar essa importância, eu queria compartilhar aqui nesse plenário com os deputados e as deputadas, essa... queria compartilhar com os deputados e deputadas a relação, eu diria para vocês o seguinte, o significado que cada uma dessas pessoas tem para mim. meu amigo Abidoral, meu amigo Abelar, meu amigo Acácio, meu amigo irmão Aquiles, minha irmã Ada, meu irmão Adair, meu amigo Adalberto, minha irmã Adalgisa, Adelina Adelina, meu irmão e amigo Adelina, meu irmão e amigo Adelina, o meu irmão e amigo Adilson, o Adilton, a quem nutro grande amizade, o Adélia, minha irmã Adélia, amiga, minha incentivadora Adelina, minha colaboradora Adelina, ao Adelino, meu irmão, amigo, ao meu irmão Ademar, a meu irmão Ademilson, Ademir, companheiro de lutas, Adilson, companheiro também de lutas, ao Admir, Adnilde, o Adjanir, Adna, minha irmã, Adria, minha irmã amiga, Adriana, minha irmã amiga, Adriana, Adriane, ao Adriano, meu irmão, a Adriene, minha irmã, Adila, o Aelson, Afonso, meu irmão, amigo, ao Afrânio, a Ágata, a Agnos, ao Agostinho, a Aida, minha irmãzinha, a Ana Carla, a Ana Jerusa, a Ana Cláudia, Ana Helena. Minha gratidão, e repito, gratidão exaustivamente, senhor presidente, senhores deputados, tenho certeza que passa pela vida de todos vocês, pessoas como estas, maravilhosas, essas pessoas que nos acompanham no dia a dia, às vezes anonimamente. E, ao ocupar essa tribuna, eu quero compartilhar com todos vocês o orgulho que eu tenho em ter amigos, amigas, que nos impulsionam para a frente e que participam efetivamente do nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Nosso nome, deputado, Atila Nunes. Nada mais no expediente, não tendo mais orador no expediente final, declaro encerrada a sessão, quero agradecer a todos os funcionários da TV Alerja, agradecer a todos os funcionários da Alerja, a todos, segurança, e agradecer a todos que nos assistem aqui pela TV Alerja. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Fique com Deus. abençoe a todos nós. Obrigado.